Olá, boa tarde. Estou aqui novamente para apresentar a vocês essa super novidade. Em comemoração aos 10 anos da Apple, foi fabricado esse último lançamento em tecnologia. iPhone X, já disponível na CompuShop Importados. A novidade do iPhone X é a tela OLED. Ela não possui borda e nem botão. Ela é toda em 3D. A parte traseira é totalmente de vidro, resistente à água e à coelha. Temos eles na versão de 64 GB e 256 GB. Disponíveis nas cores Spicy Gray e Silver. Venha nos fazer uma visita e adquirir o seu iPhone X aqui na CompuShop Importados.